A Turismo do Alentejo, o ERT, realizou ontem em Beja uma sessão sobre as medidas de apoio ao setor do turismo. O secretário de Estado do Turismo esteve presente na iniciativa e realçou a importância das medidas apresentadas para manter os fluxos de procura por Portugal. Bernardo Trindade garantiu que o objetivo do governo é minorar os efeitos das dificuldades em que se encontram os empresários, a isenção de custos para todas as entidades que recorram ao turismo de Portugal para efeitos de reclassificação, o acesso ao crédito, a bonificação das taxas de juros e a assunção de 50% do visto de crédito foram algumas das medidas defendidas pelo secretário de Estado do Turismo. Bernardo Trindade assegura que esta iniciativa é um sinal de estímulo ao processo de requalificação turística numa altura em que a crise se torna uma oportunidade para o turismo em Portugal. Não há dúvida nenhuma, e aliás tem sentido isso, quer no Carnaval, quer na Páscoa, tivemos muito mais portugueses a fruírem de lazer e isso é bom para o turismo nacional, uma vez que é a despesa que fica cá dentro, mas é sobretudo muito bom para os empresários, uma vez que num momento difícil têm as suas taxas de ocupação aumentadas. O presidente da Câmara Municipal de Beja afirmou que a ajuda mais importante que se pode dar ao setor passa por fazer com que o aeroporto de Beja seja um êxito. Francisco Santos garantiu que o aeroporto vai ser decisivo para o turismo no Baixo Alentejo e no Alentejo Litoral. A ajuda mais importante que se possa dar ao turismo, que se pode dar aqui ao turismo da nossa região, aqui do Baixo Alentejo e do Alentejo Litoral e em particular aqui a Beja, é tudo aquilo que se possa fazer para que o aeroporto de Beja seja um êxito. Julgo que esta relação, na atenção dos indítulos, é fundamental para o turismo que o aeroporto de Beja seja um êxito e é fundamental para o êxito do aeroporto e o turismo no Alentejo e em particular que a nossa região se desenvolva. O presidente da Direção da Turismo do Alentejo, o ERT, realçou os aspectos da intervenção da entidade no distrito e assegurou que está agendada para o início de maio uma reunião com um conjunto de instituições no sentido de criar uma equipa para a gestão da utilização turística do aeroporto de Beja. Ceia da Silva garantiu ainda a adesão à Associação para o Desenvolvimento do Património e a realização de protocolos com a Entidade Regional de Turismo do Algarve. Vamos, no início do próximo mês de maio, realizar a primeira reunião com um conjunto de entidades, aliás, que o senhor faz o presidente da Câmara, que vai juntar a Câmara Municipal, a EDAP, que vai juntar a ANA, que vai juntar o próprio Turismo de Portugal, as associações municípios, os núcleos empresariais, no sentido de criarmos aqui uma task force em relação à utilização turística do aeroporto de Beja, que é fundamental não só para o Alentejo, para Beja, mas também pode vir a ser fundamental para o país, como é o ponto de estratégia, com ligações a Lisboa e o Algarve. Ceia da Silva moderou o debate com os empresários, que teve lugar depois da apresentação das medidas de apoio ao setor turístico. Tchau.